Você vem sexy para vir falar Você vem sexy para conversar Você vem sexy para vir sentar Você vem sexy mas não quer olhar Você vem sexy para vir falar Você vem sexy, sexy pra matar Você vem sexy para vir falar Você vem sexy mas não quer olhar Em vez de falar, começa a pegar Em vez de sentar, começa a rolar Em vez de falar, começa a beijar Não era pra gente estar se apegando Não era pra gente estar se amando Era pra gente conversar A nossa relação acertar You make me cry You make me cry You make me cry You make me cry Why You make me You make me cry Vai You make me cry While I ask you You make me cry Oh no 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 que estás por aí, deixa ele levar-me pelo jogo seu, deixa ele levar-me pelos beijos seu, mama sabe tu tens por aí, de me fazer enlouquecer, you make me, oh, 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 you make me, oh, you make me cry, 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 why, you make me, oh, 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 oh No, no Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh Você vem sexy para vir falar Você vem sexy para conversar Você vem sexy para vir sentar Você vem sexy mas não quer olhar Deixa ele levar-me pelo jogo só Deixa ele levar-me pelos beijos só Mamã sabe que te escure De me fazer enlouquecer Mãe